Bom dia amigos do Orquidarte da Hilton, tudo bem? Desde já um feliz 2018 para todos que nós possamos estar com muita saúde para podermos trabalharmos esse ano para mostrar as orquídeas maravilhosas que a gente tem para vocês Bom, aqui é minha Rife Red de December que vocês viram no meu outro vídeo que eu coloquei ela no Cercobin com água e mais um óleo de triona para matar o fungo que deu nela Ela já está toda seca, tá? Eu coloquei aqui canela, joguei canela nos rizomas e nas raízes e também coloquei um pouco de canela no local do fungo nas folhas Agora sim que eu vou fazer o plantio ou a reacomodação da orquídea porque já está seco porque eu falei ontem que o fungo eu falei no vídeo anterior que o fungo pode ter dado por causa de muita chuva que deu em Nanook e eu não tenho uma cobertura que proteja as orquídeas da chuva elas ficam só debaixo do sombrite Então o que acontece com muita chuva? Principalmente ela no chaxim aumenta a umidade fica muito úmida a planta e facilita a proliferação de fungos Então ela já está sequinha nós vamos fazer a reacomodação dela só que eu tirei ela do chaxim e vou voltar ela para o vaso que eu já tinha feito isso antes só que devido a muita umidade que choveu muito aqui ocasionou o fungo esse substrato aqui é um substrato novo ele é a base de extensão do campo macadâmia e carvão mesmo ele sendo novo o que eu fiz? para me garantir eu burrifei o bicarbonato de sódio eu dissolvo um pouco de bicarbonato de sódio na água, no pulverizador e pulverizo o bicarbonato de sódio em todo o substrato já fiz isso, tá? e depois que eu pulverizo eu deixo secando bastante no sol, fica secando ele fica bem sequinho aí sim você pode plantar e o bicarbonato de sódio também ele faz uma sepsia no substrato e também ele é um antifúgino tá? o bicarbonato então nós vamos reacomodar a orquídea no vaso de barro eu vou demorar um pouco vou pedir minha câmera Gael Nicole para dar uma pausa que daqui a pouco eu volto com ela plantadinha reacomodada para vocês dar uma olhada dá um pausa aí Nicole Olá retornamos com o vídeo eu vou dar uma pausa justamente para o vídeo não ficar muito longo que nem sempre as pessoas tem paciência para estar assistindo um vídeo muito longo aqui está a Rifle Red de dezembro ela replantada ela reacomodada tá? coloquei dois tutores para ela ficar mais firme para ela não ficar muito balançando coloquei dois tutores e os tutores vai ajudar a fixar mais a planta lembrando que a orquídea ela tem que estar bem bem acomodada bem firme porque senão ela não vai enraizar estou colocando mais um um elástico aqui para ficar mais firme né? aí ó as folhas balançam normal mas o o o o interessante é que o rizoma fique firme né? para que ela possa enraizar então aqui está a minha Rifle Red reacomodada minha catleia reacomodada e fica atento que daqui a pouco eu vou mostrar a minha ametistoglossa abrindo os botões espere um momento por favor espere um momento por favor olá galera olha que beleza que linda a minha ametistoglossa é um lilás bem forte está vendo aí está abrindo os botões tem dois botões essa ametistoglossa ela tem mais de três anos que está comigo e não floria esse ano que ela deu uma arte floral veio com dois botões enorme e vai ser uma flor muito bonita e cheirosa ela cheira muito essa planta tá? quando estiver totalmente aberta eu volto com o vídeo para vocês para vocês dar uma olhada que linda é a flor é ok? e aqui é o seguinte eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês caso meu canal chegue aí a 500 inscritos nós temos 170 e pouco caso meu canal chegue a 500 inscritos eu vou fazer um sorteio para os clientes que estão inscritos no canal de uma dessas mudas aqui dessas catleias que vocês estão vendo aqui tá? eu vou fazer uma muda vou doar uma muda de um sorteio mas vamos compartilhar o canal vamos dar uma curtida aí um like no canal visualizem tá? divulgue o canal para que nós conseguimos chegar a 500 inscrições no canal e aqui eu vou sortear uma muda quando chegar nos 500 inscritos ok? mais uma vez feliz 2018 vou voltar com a ametistaglossa quando ela estiver toda aberta para me mostrar a floração dela para vocês que linda essa ametistaglossa é e valeu a pena esperar os 3 anos sem floração meu muito obrigado feliz 2018 fiquem todos com Deus um beijo no coração de cada um